Foram duas semanas com o melhor do cinema nacional e internacional. A 15ª edição do Festival do Rio trouxe vários convidados ilustres e filmes muito aguardados. E você vai ficar sabendo de tudo aqui neste TV Break Especial. O Festival do Rio recebe nomes importantes desde 1999. Roman Polanski, Samuel L. Jackson, Jeremy Irons e Kylie Minogue são alguns dos convidados que já estiveram por aqui. O Festival do Rio acho que é muito importante porque é talvez uma das maiores e mais importantes mostras do cinema nacional. Então é que a gente tem uma vitrine de tudo o que está acontecendo de melhor no cinema nacional. Eu acho que ele é um grande presente para nós que o fazemos porque é a chance de ver muita coisa e ao mesmo tempo é uma chance de partilhar isso com o público. O Festival do Rio tem uma abrangência em todos os sentidos. Filmes de fora, filmes nacionais, eu acho que o Festival do Rio caminha para uma coisa especial. Esse ano o filme escolhido para abrir o festival foi Amazônia. A gente está muito feliz, né? O Amazônia é um projeto feito em coprodução entre Brasil e França. Então é um projeto que a gente está há sete anos trabalhando nele. Uma super produção, um filme para a família inteira, assim. E um filme que está, assim, o mesmo trabalho que ele deu para ser feito, ele está nos dando em alegria e satisfação agora nesse momento de lançamento, né? O Festival do Rio sempre recebe convidados muito especiais. E este ano a organização decidiu homenagear Paul Schrader exibindo 12 de seus filmes. Se você faz tantos filmes interessantes e você vive muito tempo, você vai ser convidado. E eu tenho feito alguns filmes interessantes. Mas ele também apresenta seu novo filme, The Canyons. Filme que já causou muita polêmica e é estrelado por Lindsay Lohan e o ator pornô James Dean. Eu confiei ela. Não precisa saber o que você está fazendo. Tudo sobre esse filme eu não tinha feito assim. Foi criado em social media, fundado em social media, foi criado, promovido, e, finalmente, distribuído. Se eu tivesse financed isso convencionalmente, eu não acho que... Bom, eu não acho que eles teriam deixado Bret e eu fazer algo assim tão bleu. Eles não teriam permitido nos castes Lindsay, porque ela não é insurável. E eles não teriam permitido nos castes James Dean, porque, você sabe, ele é um filme adulto. O filme, você sabe, ele é um filme, ele é um filme, e, então, todo mundo está acontecendo. Eu não sei se eu vou fazer isso de novo. Porque parte da final do ano passado, foi fazer isso de novo para a primeira vez. Eu acho que fazer isso de novo para a segunda vez não seria muito mais fácil. Você pode deixar de me ir. E outros diretores importantes também passaram por aqui e vieram divulgar seus novos filmes. Eu sou aqui, em Rio, de Janeiro. É muito difícil de falar de um filme tão sombre, tão invernal, de uma cidade tão sombre. Rio, é uma cidade tão luminosa. A grande beleza é um filme, um filme sobre muitas coisas, sobre Roma, sobre a dificuldade de existência, sobre o sentido das coisas. É um filme bastante ambizioso como tem. É tudo sedimentado sob o que é que é rico e o rumo, a emoção e a paura. E disparu-te em constantes braços de beleza. Vencedor do Oscar, o argentino Juan José Campanella, apresenta sua primeira animação, um time show de bola. Como se diz quando você sabe que tem uma única opção? Se diz... Em realidade, trabalhar com atores ou com animadores é muito similar. Em sentido de que o animador é um actor, é um titiritero. E precisa saber também as mesmas coisas emocionais que precisa saber o actor. Necesita saber de que vai a escena, precisa saber o que sente o personagem sente. Necesita saber o seu texto. E todas essas coisas com as quais trabalhamos os atores. Isso é uma pesadinha. Eu me vou despertar e tudo vai estar bem. O bar me mete gol. Amadeo! Amadeo! Que tul! A película tem uma atuação muito sutil em quanto a sua gestualidade. E nós usávamos referências de cinema real. De atores reales. De Orson Welles, de Ingrid Bergman. Hemos feito coisas, até Gary Cooper, que era alguém que não movia muito a cara. Não é inusual dizer, ou falando, colaborando com um animador, dizer que por aí teria que levantar um pouco mais a parte de fora da esquerda. Coisa que a um actor lhe diz isso, e a patada que te pega, aterrissas em outro país. Não cantemos vitórias, isto já começa. Conversamos também com Lee Daniels, o diretor de O Mordomo da Casa Branca, que conta com um grande elenco. Eu sou Cecil Gaines. Eu sou um novo parceiro. Eu adoro trabalhar com meus amigos. Eu estou orgulhoso de estar trabalhando com todos vocês nos próximos quatro anos. Eles me escutam. Eles tomam bem direção, porque eles me conhecem. E é ótimo trabalhar com Lenny, e Cuba, e Mariah, e Oprah. Forrest é agora um amigo. Eles lutam por você. E é ótimo trabalhar com pessoas que lutam por você. A White House chamou ele. Ele não chamou a White House. Eu quero ouvir todas as histórias. Eu não sei quantas histórias você vai ouvir. Porque eles me disseram em algum tipo de secretão. Eu estou orgulhoso de você. Eu tenho um son, que é o motivo que eu fiz esse filme. Eu tenho kids, twins. E, para mim, é uma história de pai e filho de amor, esse filme, The Butler. No fim do filme, eu realmente não me importo o que ninguém pensa, excepto o que meus filhos pensam do filme. Tudo que você é, e tudo que você tem, é por causa do The Butler. Eu estou muito aberto à colaboração. Enquanto que seja minha colaboração. Em 2001, Dakota Fanning foi a garotinha que contracenou com Sean Penn em Uma Lição de Amor. E agora, com 19 anos e uma carreira já consolidada, ela veio ao Festival do Rio para divulgar seu novo trabalho, Night Moves. Oi, eu sou Dakota Fanning e você está assistindo Cinemaxe. A atriz interpreta uma ambientalista que realiza uma ação extrema para chamar a atenção para o assunto. Eu estava apenas no Festival de Films de Venice e no Festival de Toronto. Então, estar aqui é muito emocionante. E é sempre muito maravilhoso quando o seu trabalho, ou um filme que você está em, você te leva a um novo lugar. Então, eu estou muito feliz. Os documentários também fizeram sucesso aqui no festival. O jornalista Jeremy Scahill trouxe o comentado Guerras Sujas. O filme, Dirty Wars, é sobre as guerras secretas U.S. que estão lutando no mundo em países como Yemen, Pakistan, Somalia. E em Afganistan, existem duas guerras. A guerra que todos nós vemos na televisão, e a guerra secretária de Especial Operations Forças. E então, é um exposé sobre o papel de militares muito elitores no que se tornou um programa de assassinato global realizado pelo governo dos Estados Unidos. A guerra que eu fiz, não me engano, não me engano. Eu tenho uma pergunta estranha. Algo da dentro do seu corpo me ajudou. Algo perto do o seu corpo do presidente. Algo de militares de operações de Covid-19. Há muitas operações de contos em várias contos. No total do país do que o apoio do o O Estado. Tem mais de dois lados. O que, realmente, nós terei fazer em este filme é colocar um cara humano em os civis, que vive no outro lado de todos os espaços de amizamentos, ou atrasos, ou atrasos, ou atrasos, e não nos mostraram como desfileira colaboração danos ou causantes, mas como seres humanos. Houve outra guerra, escondida nas sombras. Você tem que dizer o lado humano. Eu acredito que se as pessoas nos EUA percebem que essas são pessoas reales, que as pessoas que disseram que os inimigos não são todos os inimigos, que as políticas mudarem, porque a consciência não permitirá eles suportarem essas políticas quando eles matam tantas pessoas inocentes. A HBO marcou presença com dois documentários polêmicos. Minha Máxima Culpa, Silêncio na Casa de Deus e Pussy Riot a Punk Prayer, além do filme Behind the Candelabra. A Premiere Brasil deste ano exibiu 72 títulos entre ficções e documentários. E nós conversamos com os principais nomes do cinema nacional. Uma grande vitrine de tudo que está sendo produzido. É um selo também, né? Um filme passar por aqui. Um selo de qualidade importante pra gente. E é casado? Casadíssimo. Eu sei que tu tem mulher e filho pequeno. O Lobo Atrás da Porta. É um triângulo amoroso com um final muito trágico. E qual é a sua relação com a senhora Rosa Maria Corrêa? O Lobo estreou, na verdade, em Toronto. Foi incrível. É... Uma recepção incrível lá. E em seguida a gente foi direto pra São Sebastian. Super bem recebido pelo público. Impactou todo mundo. Teve muita reação boa. Debates muito bons. Prensa. Tudo foi muito legal. E no final a gente acabou ganhando o prêmio principal. Eu conheço essa mulher. O que que ela tá fazendo aqui? Estou muito feliz de estar com um filme desse, né? Que tá fazendo uma carreira internacional maravilhosa e que agora a gente vai mostrar pro nosso público e na cidade onde ele foi filmado. E para encerrar o festival, o filme escolhido foi Serra Pelada. É, professor, parece que esse jornal é bem distribuído. Todo mundo leu, todo mundo teve a mesma ideia. Se o povo veio até aqui é porque alguma coisa tem, entendeu? É hora! O festival do Rio, é... Talvez seja o festival mais importante, né? Do Brasil, né? A premia é Brasil, especialmente. É sempre muito disputada pelos filmes. Então, encerrar o festival, o concurso, né? Assim, é uma honra que o festival deu pra gente. Sempre sonhei em fazer parte do festival do Rio, que é o festival da minha cidade, o festival que eu amo. Pessoal do Cinemax, muito obrigada por vocês estarem aqui prestigiando o cinema brasileiro. Beijo, tchau! E assim termina o Festival do Rio 2013. Eu sou Sandra Garcia. E eu sou Matheus Prestes. Até o próximo TV Break. Tchau, tchau!